Se não te rias com isso, eu não sei. Estás a... Oh, isto é ao contrário, hein? Não acredito, abriste-te ao contrário. Ah, abriste-te. Uma alheira, uma farinheira... E o que é que está aí mais? Não, o vinho eu não pus! O vinho eu não pus censurado. Olha lá... Acabou, não há? Agora alheira todos os dias.